Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e como você pode ver aqui, eu acabei de fazer uma partida usando todas as expansões do Terraforma em Março e queria falar aqui para vocês, é um jogaço, mesmo sem expansão, recomendo demais mas se você quer saber quais são, são 5 expansões em total, se você quer saber qual é o meu top 5 qual é a que eu gosto mais, para que eu gosto menos, então continua assistindo aí o vídeo e depois a vinheta Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão Bom galera, como todo top, a gente sempre começa de trás para frente Como eu tenho o Big Box, não tenho as cartas, eu vou mostrar aqui os manuais Então eu vou começar com a expansão que eu menos gosto, que é a Venus Next A Venus Next é uma expansão que adiciona um tabuleirinho aqui, que tem uma trilha adicional que é a, tipo assim, estamos começando a Terraformação de Venus tem também uma série de cartas novas, que até adicionam umas coisas interessantes mas, meio que fora isso, não vai muito além do que novas cartas e um tabuleirinho a mais para você, com uma trilha adicional Uma coisa interessante que ela adiciona é uma regra que você, no final de cada rodada o primeiro jogador escolhe um dos parâmetros, que pode ser o de Venus mas pode ser um dos três aqui, que precisam ser completados para a Terraformação para adiantar Então isso, de certa forma, pode ser estratégico apesar de ele não ganhar nada com isso também dá uma certa aceleradinha aí no jogo lembrando que o Venus ali não precisa ser completada para o final do jogo Então, a expansão aqui que eu menos curti de todas é o Venus Next Certo? Bom, a que fica aqui na quarta colocação é o Turmoil que seria aí o reviravolta em português O que ele faz? Ele adiciona a parte política no Terraforma em Mars Eu achei ela bem interessante Nota que eu gosto de todas, então estou fazendo o top aqui Mas, assim, ela adiciona uma complexidade razoável Ela adiciona uma camada ali política onde você tem eventos que afetam todos os jogadores Você tem também uma questão ali de qual é a facção que está dominando Isso aí vai criar uma regra adicional que às vezes pode beneficiar um jogador, prejudicar o outro Então, os jogadores podem, de certa forma, tentar ir manipulando ali a política ali, sendo que também tem a galera neutra ali o que faz funcionar muito bem também para o modo solo, que era uma coisa que eu tinha minhas dúvidas se ia funcionar Eu experimentei com o solo aqui e funcionou bem Por que está na minha posição 4? Justamente porque adiciona bastante complexidade Por exemplo, é uma expansão que eu estou usando aqui no solo mas que eu realmente só usaria com os jogadores mais experientes que já conhecem bem as regras senão acaba sendo mais e mais coisas para ser gerenciado e acaba também aumentando o tempo de partida Então, na posição número 4 fica o Turmoil Bom, vou falar agora aqui da que está na minha posição 3 É o Hellas e o Elysium É esse tabuleiro aqui É um tabuleiro frente e verso que tem alternativas ao mapa principal Então, o que vai mudar? Principalmente os Milestones e os Awards que para o modo solo, às vezes, não influencia muito porque isso aí acaba não participando mas isso aqui pode, de certa forma criar um foco diferente para os jogadores que quiserem atuar ali focar numa questão diferente Então, aquela corridinha que às vezes você já tem uma setinha ali no tabuleiro básico aqui nos tabuleiros do Hellas e Elysium são corridinhas diferentes Então, isso daí pode mudar e também a posição das coisas no mapa também muda os recursos, o que está perto do que no caso aqui do Hellas ele tem aqui uma parte polar aqui na parte de baixo que dá uns bônus aí diferentes Então, bem interessante é aquela expansão que é legal para ter para ter uma maior diversidade entre as partidas mas também não muda regra nenhuma e tudo mais então, acaba ficando ali no número 3 e é aquela também que não vai acrescentar nenhuma complexidade adicionar muito grande ali na partida certo? Então, fica aí o Hellas e o Elysium na terceira posição Bom, na segunda posição vem o Colônias que é uma expansão que eu gosto muito nas últimas partidas que eu joguei usando Colônias as Colônias foram muito usadas e foram muito relevantes para a partida basicamente você tem algumas Colônias que você seleciona entre várias então vai variar de partida para partida e você pode criar Colônias lá você pode ir nas Colônias para buscar recursos e de certa forma isso acaba sendo uma corridinha obviamente tem um certo gasto que você tem que fazer em energia, titânio ou dinheiro para poder ir nessas Colônias buscarem esses recursos que vão incrementando aí se você cria uma Colônia lá toda vez que alguém vai naquele lugar você ganha alguma coisa também então achei bem interessante muito legal ter as navinhas e viajar para os lugares curti demais o Colônias fica como o meu número 2 aqui do Terraforma em Mars e por fim aqui eu acho que eu coloco no número 1 porque ela é uma expansão que eu acho que deveria vir com base ela é obrigatória na minha concepção é o Prelúdio o que o Prelúdio faz? ele afeta o começo do jogo apenas então cada jogador vai sacar 4 cartas do Prelúdio e vai escolher 2 no começo da partida que vão te dar um bônus inicial você escolhe essas cartas junto com a sua corporação e junto com as suas cartas iniciais naquele conjunto de 10 ali que o jogador escolhe por que o Prelúdio é interessante? porque ele primeiro ele dá um direcionamento para o jogador então ah poxa ganhei bônus aqui já estou evoluindo para esse lado aqui já é uma estratégia que eu posso seguir mesma coisa ali com a corporação às vezes normalmente o ideal é você escolher as suas cartas do Prelúdio juntamente com a sua corporação e com as suas cartas iniciais para você já elaborar ali o seu começo de partida e os seus primeiros combos ali dentro da partida então o Prelúdio e também uma coisa bacana é que o Prelúdio diminui o tempo de partida sabe aquele começo que é meio arrastado? então ele meio que dá uma acelerada e os jogadores já começam um pouquinho na frente por isso que eu acho que o Prelúdio é uma expansão aí indispensável ali para o seu Terraforming Mars certo? e aí? quero saber de vocês aí nos comentários qual a expansão preferida do Terraforming Mars qual que é a sua configuração preferida deixando claro que eu fiz aqui o meu top 5 mas na real eu gosto muito de todas e por exemplo fiz uma partida aqui com full expansion todas as expansões aqui e gostaria de deixar aqui digamos assim um lugar aí uma honra mérito digamos assim para os componentes que vem por exemplo com a Big Box esse aqui não vem com o Big Box mas é um componente incrementado que você pode ter que é o tabuleiro aqui com dois layers você pode usar também aqueles para não deixar que os seus cubinhos fiquem dançando aqui no seu tabuleiro pessoal né? tem também ali a Bucaneiros faz né? é tipo um negocinho que você bota por cima né? tem de acrílico tem de madeira mas aquilo lá ocupa muito espaço né? então eu prefiro esse realmente o tabuleirinho da boleira aí e fica também um destaque para os componentes aí da Big Box né? em três dimensões que dão uma imersão além de dar uma visão melhor aí do tabuleiro certo? e a própria Big Box né? que ela tem uma solução de storage para tudo aqui que faz com que a partida seja mais ágil tem uma torrezinha deixa eu mostrar aqui para colocar aquele monte de cartas que você tem né? então facilita demais o setup e até para guardar organizar todos os componentes certo? então eu vou ficando por aqui um abração e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo